Música Senta o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município de Cachoeirinha A terra do Coriaço, a terra do São Nilson e do Piaba Amanhã de quinta, 26 de janeiro pessoal, e a feira do ovo tá pegada A partir de quanto hoje o ovo, Zé Carlos? 14, 14 real A partir de 14, quanto? 14, 8 8 real tem aí Até de 8 conto? Tem E a bandeja com 30 euros Com 30 euros Passa o telefone, Zé Passa o telefone 9949-0109 BDB 81 81, isso Pra quem compra a quantidade ainda tem uma vez Tem um chorinho, tem um chorinho Olha aqui gente, a partir de 8 conto, e quem quiser comprar pode falar com o Zé Aqui também tem mais ovos Acho que o vendedor deu uma saída pessoal Qual é a média de preço aqui do ovo, Zé? Bom dia Oi, bom dia 15, 16, 13, 14, 12, eu tenho aí A partir de 12, quanto tem ovo? É, tem Telefone, contato ou sabonete? 8904-3373, DDD 81 Pra quem compra a quantidade? É, bem pouquinho o choro, é quase nada É, é bem pouquinho, é 30 centavos, 20 centavos pra tirar Que é pouco demais, o lucro é pouco Mas ainda tem a conversa, né? Tem a conversa, baixinho, mas tem Opa, pode ligar aí pessoal Aqui também tem mais ovos E tem até o ovo de codorna por aqui Tá de quanto de codorna, patrão? 8 reais Aqui tem quantos ovos? 50 Já o de galinha tá de quanto, patrão? 14 Telefone e contato, hein? 8,224, 58, 82 DDD 81 Tem ajeitado pra quem compra a quantidade ou é o preço mesmo? O aparelho tá no preço mesmo Tá no limite, né? É, tá no limite Olha lá, gente E quem quiser comprar, pode ligar então Qual é a média de preço aqui do ovo, patrão? Bom dia, é 14 reais o branco O vermelho 14,50 E tem o codorna, a redinha, com 50 ovos por 8 reais E o telefone? É, 81 é o DDD, 8953, 6297 Tem ajeitado pra quem compra a quantidade? Tem, tem ajeitado Pode ligar, né? Pode ligar Fala direto Com o Naldinho Olha lá, gente Aqui também tem mais ovos, pessoal Qual é a média de preço, patrão? Bom dia 14, 15, bom dia 14, 15, bom dia A partir de 14 e quanto? 14, 15, é Depende do ovo, né? Depende, depende do ovo e da quantidade Opa, ainda tem chorinho É Passa o telefone, patrão Telefone é 9, 9262, 2707 O DDD, 81? 81 Fala direto Com o Flávio Pode ligar que tem negócio Toda hora Obrigado aí Em todo momento Olha lá E aqui adiante Também tem mais ovos Tá de quanto o preço do ovo? 13 13 13 conto Parte de 13 conto aqui, gente Aqui também tem as galinhas Tá de quanto, patrão? 30 reais aí, agora 30, promoção hoje Quantos quilos as bichas? 4 quilos Que gelada de carne Por 30 conto? 30 reais Hoje é promoção E aqui, patrão? Aí é 12 reais 12 conto Quem quiser comprar Vem pra cá, churinho É Cuide pra cá Olha aí, gente É 12 conto Meu querido Augusto Santos É, o Roberto Azevedo Tá dizendo Que já dá uma panelada Isso mesmo, pessoal Quem quiser comprar Vem pra cá Aqui a gente tem A movimentação Da feira da galinha E por aqui Já tem um monte de criações Qual a média de preço, cidadão? Bom dia 50, 70 Depende Da galinha Da galinha, né? E as franguinhas, cidadão? A 10 reais 10 conto? 10 conto? Quem quer criar Dá um preço bom É E de qualidade, né? De verdade Tem telefone ou tem que vir a feira? Não, a feira mesmo Procurar por? Fábio Tem ajeitado, Fábio Tem 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 um chorinho, né? É Olha lá, gente A parte 10 conto aqui, ó É, meu querido bispão E quem quiser comprar Pode vir a feira A gente tá direto de Cachoeirinha Qual a média de preço aqui, cidadão? Bom dia Ah, 20, 30 Tem todo preço Vai dependendo da ave E do tamanho da bicha E do gosto do cliente E do gosto também, né? É É desse jeito, pessoal A partir de 20 conto Ele falou que já tem criação Aqui tem um frango bonitão Tá ligado esse frango bonito? 50 Uma lata de frango, né? É Dá um guisado, né? Quantos quilos do bicha? Dá uns 3 quilos Dá uma tigela Dá, dá, dá Olha lá Quem quiser comprar Tem que vir a feira Obrigado aí, João Aqui também tem uma lapa de peru, ó Olha o peru Olha o peru, seu Antônio Seu Antônio tá no chá Aqui também tem os gansos Olha lá Olha Olha os gansos Olha os gansos, Campos Sales Poucas, poucas, poucas Mas tem menos comprado, é pouco Aqui é pouco bicho e pouca gente Olha o peru subiu ali, ó O peru subiu Eita, o peru tá nos altos Nas arturas Chamando já de banguelo Olha lá A lapa do peru Deixa eu fazer uma foto aqui, ó Olha o peru, pessoal É Verônica Nascimento A gente tá direto de Cachoeirinha Marcos Matos Marcos Matos O peru subiu Olha lá E aqui também tem umas franguinhas, ó Qual é o preço das franguinhas, patrão? Aí é quem diz é o freguês Passou de quinto pra cima eu tô vendendo Casa José Araújo, né? Quem manda é o freguês Tá vendo aí, dona Leda? Aqui o freguês é quem dá o preço Feira ruim é assim, viu? Feira quando é ruim Quem dá o preço é a gente É porque ela tá começando, né? Daqui a pouco ela pega fogo, né? É, pega fogo mesmo Vai botando pra trás É, isso mesmo Pega fogo pra trás, né? Pega fogo pra trás Essa foi boa, viu? O meu querido Solão Benedito Olha só Feira fria é assim, né, patrão? Quem bota preço é o freguês Escolhe e ele mesmo dá o preço Se eu acabar vendo Se puder, se não vender Mas não puder, vende Não, mas também não é obrigado a vender, não É, não, não Não tem como O que foi, Jurema? Olha o frango bonito aqui, ó Ô, Jurema Cadê o rabo desse galo, Jurema? É pra remédio É pra remédio, tirou o rabo pra fazer remédio, foi? E ele agora virou suro Foi, virou suro Tá sem rabo, ele tirou o rabo pra fazer remédio Pra fazer remédio Eu nunca ouvi dizer que rabo de galo Se vira remédio, patrão Faz remédio pra vende Mentira É, na barriga É uma vergonha de estar mentindo Só se for o verme da cachaça que ele toma Ele tá rindo, olha lá É o verme da cachaça de Jurema O senhor gosta de tomar um, hein? De vez em quando é É, porque agora parei que não ia morrer Ele bebe pra dormir e acorda pra beber E acorda pra beber Só que o método de sair, ele se continuar Zé Bocão lhe leva, viu? Não tem rabo de galo que dejeito Não há rabo de galo que dejeito A gente vai continuando com a tomada de preços Meu querido Mauro Sérgio E aqui o Luquinha tá só esperando Eu só me meto na tua cara Pra ver se tiver alguma coisa que dê certo E hoje em quantas criações, né Luquinha? Temos mais pouca hoje Comprei o peru, comprei a galinha E comprei o peru, né? Não, o meu é aquele ali Ah, papai Esse aqui subiu, não foi? Esse aqui? Ele tá trepado aqui fazendo roda E comprei o queijo de manteiga já E já comprei a parte de coalho Certo Daqui a pouco é que chega o de O outro de queijo de coalho Quanto é aquele peru, Luquinha? Tô indo ele pra 180 Dá quantos quilos, bicho? Sete Tijelada de carne, né? Tá boa Carne gostosa, carne de peru Isso daquele, no final de ano, era mais de 200 Era 250 Hoje quanto? Hoje é 180 E ainda tem chorinho Ainda tem o chorinho, né? Acaba chegando lá, ainda tem o cochicho Esses são seus, Luquinha? É de rei É 300 reais já o casal Casal É porque ele é novo ainda Se fosse o velho, era 400 Esse aqui é um africano? É, é um africano, é É o bom de quintal É o bom de quintal, né? Serve até de cão de guarda, né? Serve E já tendo muito no setor Acaba nem cachorro chega Ele bota pra correr Ele bota a pegada, né Luquinha? Eles invadem com as asas assim E ele tem uns porões assim Quando bate Já era Olha lá Guilherme Brito É o cão de guarda É, o cão de guarda E quem quiser comprar Pode procurar cachoeirinha Que tem mercadoria boa Tem de tudo aqui, né? Tem de tudo Chega pra cachoeirinha Luquinha também tá por aqui, pessoal Olha lá É, e o tio chegou com um saco Tem criações aí, tio? Bom dia Tem uma galinha gorda, né? É duas E aí, tá de quanto, tio? Eu pedi 130, mas só quero ir por 100 Já batizaram? Já E depois que batiza, né? É É uma coisa mesmo, olha Botaram 100 conto aqui É minha querida Roseli Nascimento E o Japão Goiano É galinha dentro do saco Olha lá A bicha tá se mexendo E quem quiser comprar Venha pra cachoeirinha, né padrão? Venha pra feira, né? É É desse jeito Olha o peru do Luquinha aqui, ó O pessoal disse que tá caro o peru, gente Vamos continuando Aqui também tem um peru branco, ó Olha o peru branco aqui, ó Olha lá Ah, peru branco Dona Reina tá rindo a tua, amiga E o 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos, ó Olha, sé que é grande 10 quilos 10 quilos Tá uma tigelada de carne, né, João? É, tá uma tigelada de carne, vou ver O bicho desse nem cachorro como Nem cachorro como E ninguém vai dar, né? E ninguém vai dar, né? E nem vai sobrar E nem vai sobrar Olha, e aqui padrão, tá de quanto? Não, já vai se embora, já, pô Ih, já fechou pra balanço, foi? Olha aí, véi Bora pedir ainda aí, pô Olha a palavra Ele disse que já fechou Já fechamos o negócio Esse aqui foi de quanto? 150, tudo E aí, do moião, né? Oi Quantas criações, padrão? Oi, patrão Nove Tem umas pequenininhas também É o moio, né? É Olha aí Bora, bora Já fechou pra balança aqui, pessoal Aqui também tem mais criações São suas, tadão? São, são nossas Qual é a média de preço, patrão? A média de preço é de 15, é de 20 Tem de todo preço aí Porque só o pequeno A gente tem que retalhar de todo jeito Tem de 15 conto também Depende da ave, né? Depende, é Depende da feira, aí a gente tem que queimar mesmo Dança conforme a música, né? Exatamente Só tá com um galo bonito aqui, ó Olha aqui, rapaz E ele é novo, né, padrão? É novinho, é um pinto Tá de quanto ele? Pinto aqui, ó Vim com outro Tá pra vender, já Barato Barato, né? A feira é quem diz, né? E ele é de raça É de raça Tem muita raça Olha E quem quiser comprar, vem pra feira Quem quiser comprar, pode vir Porque eu tô aqui pra vender Tem um chorinho Tem um chorinho ainda Ajeitadozinho, né? E o cabra tem que ajeitar, né? E quem não chora, não mama Quem não chora, não mama E o peito tá não cheio O cabra quer mamar pra encher o bucho Aí eu pedi um chá Aí ele Ele disse, não paga Aí a mulher me deu o chá É bom que acalma, né? É bom que acalma Um chazinho de Capim Santo, viu? Capim Santo Eu tenho um assador Olha lá Cadê o Jairo, rapaz? É, o Jairo tá por ali Vamos conversar com o Jairo, pessoal Jairo Oi, Jairo Oi, Jairo A mulher veio de Camarajim pra trazer um lanchinho pra eu Tá vendo? Você tem uma denúncia pra fazer hoje? Tem Você não pagou o chá pra seu, Antônio? Não, senhor Eu comprei a mercadoria pro cliente dele Aí ficou fazendo cinco reais Digo, deixa pra lá Agora ele tá com duas mulheres Uma denúncia aqui Ele não pode perder cinco reais O senhor é essa do homem? É, ele tá com outra mulher dali Antônio de Mário tem cinco mulheres porque pode Agora você Você não tem como ter duas mulheres Porque vive Serra na Boia dos outros aí, ó Agora faça a denúncia, doutor Mário Cinco real Não, não, nessa não Tem uma denúncia pra você fazer O seu Roque mandou a denúncia Sim, seu Roque, meu amigo Seu Roque Ele esmarrar pra um homem Cinco real cobrando Cinco real cobrando Não, faça a denúncia Seu Roque disse que você ia fazer uma denúncia Eu tô lembado, mãe Tu tá não, né? Dona A senhora que tá por aqui na feira sempre Toda quinta-feira Faça uma vaquinha pra esse homem comprar um rolo de tira Pra amarrar as galinhas quando vender Eu vou trazer um rolo de tira pra ele, viu? É, é É assim, ó A gente compra O café o cliente Assim, ó O café o cliente traz Falta a tira pra amarrar a perna da galinha Falta a tirinha lá pra ele Eu vou, Jair Daqui a pouco Agora falta a denúncia Vou cobrar Mas não paga Que não compro nem o café Ela trouxe o café pra ele Ele cerrou a boia da mulher O café dela, mas de um cílio Eu tenho que comprar um queijado Eu tenho que comprar um queijado Eu tenho que comprar um queijado da mulher Mas, rapaz, tu é doido Seu Roque disse que era pra você fazer a denúncia Você não quer fazer? Eu não tô lembrado não Ele disse que vinha especialmente com as ferramentas de lá Sim Pra fazer a dentadura A dentadura É meu Vamos fazer uma inquérito aí Que ele, ele Ele tá gastando dinheiro com a outra mulher Sem condição de fazer a chapa Aí seu Roque Zé Prótese lá E disse que vai vir Especialmente com a Fazer uma doação Não foi? Com a ferramenta Pra fazer uma dentadura pra seu Antônio Vai doar uma dentadura Uma dentadura Era pra Jair fazer a denúncia Jair não foi aí Tá vendo, né? Seu Roque Seu Roque, um abraço Seu Roque Eu vou tomar café lá Rote a mesada dele O salário, viu? Um abraço pra seu Roque Um abraço Um abraço pra Darlan Pra Darlan Naval do Rio de Janeiro Pra seu Jonas lá Seu Jonas e a cantora Nádia Isso Gomescino Fazenda Nova Isso É... Sérgio Carreteiro Sérgio Carreteiro E a turma toda em geral Deus abençoe Vai com dois, meu filho Olha lá, tudo vendido, Jair Tudo vendido Aqui tu chega a fim de promoção Olha, Pinha Tudo vendido Só na promoção Olha lá Tem Guiné Tem Guiné branco Tem Guiné paturi branco Coen, 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 coen Guiné coço em cornão Certo Frango E brapa Bolotinha aqui, ó Bolotinha Campeão de renda Ei, tem uma bolotinha Seu Roque Seu Roque Ele não me pagou mais cinco reais Eu pedi um chá Ele não pagou A mulher me deu um chá Olha ele aqui, ó A mulher veio de onde? A mulher que te deu o café Veio de onde? Camaragibe Camaragibe Não trouxe o café dela e do sim Ele tá tomando o café da moleque Veio de camaragibe Olha lá O bicho pegou Opa